LARARARA 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 Andei à tua procura Não há do esquecimento Procurei, mas não te vi Nesta noite fria e escura Ouvi apenas o vento Que veio falar de ti Não sei se o vento mentiu Ou me disse com verdade Coisas que nem adivinham Pois contou-me que te viu Na travessa de saudade E tinhas saudades minhas Fui lá, mas não vi ninguém Apenas a voz do vento Que me deixou triste e surpreso Porque te viu como alguém Nesse preciso momento Junto ao vento do desprezo Cansado de procurar-te Ruas e ruas em vão E tu sem nunca aparecer Resolvi então Esperar-te Num largo da solidão Podes vir Quando quiser Quando quiser Quando quiser Não sei se a pessoa Não sei se a pessoa Não sei se a pessoa E tu sem nunca aparecer Quando quiser Eita 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 Eita